Música Timor-Leste da União enfrenta o problema de crise em Moura, que também toca em Moura, que é o suficiente e o centro saudadeira. Até a gente, com o novo assunto, a gente acompanha o pacote de informação no BGM para Parana. Música 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 Quando a gente vem do mandato, a gente compreende que a gente tem que saber, mas a gente tem que saber. Então, o recurso será que a gente coloca para a gente servir, para a gente aprender. Quando a gente precisa de 16 milhões, mas a gente da casa, a gente precisa de 6 mil, 8 mil. Mas quando a gente compra, mas ela precisava evitar que não se faça isso dizendo. Selbst a gente precisa de 2 mil, as entre 100 mil congelos, desde a 60 mil menos de 100 mil empr emotions. Sust ren byando eAutPe sozitos, a gente precisa de 300 mil congelos pra quemnsina a gente. Mas a gente precisa de 1 mil cuántos Isso é difícil aprovechar os ospital, de votos e de valadares internacionais. Mas o que eu morro que ele vai levar a mim, né? O parque demais, a confusão demais, incluindo a importação de medicamentos. Falta de vida, falta de vida. O que eu morro que ele vai levar a necessidade básica e a vida humana? Eu morro que ele mora com certeza sempre mora. Tanto moras vai, bai, como moras grave. De maneira única, a cura mora ciracné, o paciente precisa consumir a Imoruk, mas que o orçamento geral do Estado, o governo aloca o Ministério da Saúde, o equipamento de saúde no Imoruk. Mas, de realidade, a tudo da União, o Timor-Leste enfrenta a situação grave com a crise de Imoruk. Pergunta-vos, Baita, também o problema não acontece? Será que o problema não é o seu orçamento suficiente? Onde está? Qual é a sua vida? Imoruk, com certeza, a sua vida é a sua saúde. A saúde é um papel importante, a sua determinação em uma ideia de atividade, que a sua atividade física inclui atividade relacionada com a humanidade. Há turna, e a lei inam, Constituição RDT ali, artigo lima nulo resingito, quando a saúde, a linha da Huluk-Hatete, Estado-Hatene, que é o direito da saúde, assistência médica, sanitária, no mos dever, ato defende, no promove direito, né? E a lei inam, Constituição RDT ali, artigo lima nulo resingito, não é o direito da saúde, não é o direito da saúde da Huluk-Hatete, não é? Mas que a Constituição RDT ali, consagra a ONU, com a direita da saúde, não é o dia? Mas é a realidade, o povo se dá o direito da Huluk-Hatete, não é? Oitavo governo, não é o mandato remata a ONU, E o fulano, não é? Pois aquela crise pode ir para o povo do Timor-Leste, tão valorando, o povo continua preocupado com a imoruk, não é o preciso consumo, a cura da Huluk-Hatete, não é? A Moremm-Hatete, não é? O Dr. Sirafo, o Dr. Sirafo, o Dr. Sirafo, o Dr. Sirafo. O Dr. Sirafo, o Dr. Sirafo. O Dr. Sirafo, 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 o Dr. Sirafo. A baseada de 1 ano, nós saímos um ano, e nós nos sentimos aqui. Nós não teremos. Bom, nós, o governo, se virar o governo, o ministro do impeachment, a partir do país, o ministro do estado. Se sair do país, os ministros do estado segundo o ministro da Tua Garta. Mas, quando a gente se tornou, Estou aqui em Moro e o Centro de Saúde MAMU, mas o atendimento para o paciente continua ao normal. Também, a comunidade continua a consulta para o CIRANIA MORAS, no Obrigado Pessoal Saúde e a Clínica Centro de Saúde CIRANIA, foi de receita para o paciente rodizosa em Moro e a farmácia privada. Eu sempre coloquei para o Dr. CIRANIA, quando o CIRANIA mora, estou aqui. Eu sempre prestei para o Dr. CIRANIA e o DR. Durante a multivitamin, eu sempre respondo regularmente para o Dr. CIRANIA e a comunidade. Agora, são preparadas para o e-mail, eu sempre respondo. Se ela responder, pode falar que a paciente precisa tem o CIRANIA. Nós precisamos de uma pessoa que precisamos de uma pessoa que precisamos. E aí aša do Davidson. O ZRBKAR na dašinha, já queira, ona semejada, não tomejbe. A gente não pode desistirar, nem a gente pode desistirar. A gente não vê nada. P 죽ostos da vontade de auxiliar, não é tja a vontade. A gente não vê nada de um problema, mas eu não sei o que a gente vai entrar. O senhor vai chegar na área. O governo também é para não poder nos cuidar do medicamento. Não adersch 것 das pessoas não podemos estudar. Mas temos que utilizar por isso para ir estudar o medicamento O Diretor Nacional de Farmácia do Medicamento e do Ministério da Saúde, Delfim da Costa Salveiro Ferreira Jatete, Ligusi porcento Cia.Ritonulo, porcento Nebê Botleu, Município Cova Lima, Rho porcento Ruanulo Resenrua.Cianulo Resenrua, Noli Kisá porcento Ruanulo Resenrua.Sanulo Resenida. O Diretor Nacional de Farmácia do Medicamento e do Ministério da Saúde, Delfim 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 da Saúde. O Diretor Nacional de Saúde, Delfim da Saúde, Delfim da Saúde, Delfim da Saúde, Delfim da Saúde. O Diretor Nacional de Saúde, Delfim da 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 Saúde, Delfim Liga o problema a crise em Morro que o governo Timor-Leste enfrenta, Há o chefe Estado, o governo FON, ato há a revisão da instituição SAMES. E mandando um boteco, seis mil, sete mil dólares, mandando um valer ministro da Irã, mandando um presidente, mandando um tribunal de recursos, mandando um presidente do Parlamento. E o Rai Leuro, o Rai Barão e a instituição pública. Não é autónomo, não é? Mas estamos lá, estamos no serviço para captives e se movimenta oção nessa companhia privada da Irã. Estamos no serviço para o Estado, estamos no serviço para o Estado, estamos no serviço para o Estado. Estamos no serviço para o Estado. Estamos no serviço para a instituição autónoma e financiar o autofinanciamento. Agora, estamos lá. Estamos em uma instituição autónoma de Baracos. E a justificação permanente para o Estado, estamos lá e produz resultados. Há eles têm eletricidade. Portanto, o que estamos no serviço para o Estado, o Rai e o Né, tem que matar o baracos, com fusão de marcas, incluindo importação de medicamentos. Falta para ver, falta para ver. O Estado, o Estado, o Rai e o Né, tem que matar o baracos, com fusão de marcas, com fusão de marcas, com fusão de marcas, com fusão de marcas. o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde pode ser colocado para o serviço autônomo, medicamentos e equipamentos de saúde com os exames. Para ver os exames de calculação, nós precisamos de um orçamento entre o 5º e o 5º, ou seja, cobre as necessidades. Nós temos que indicar que o serviço autônomo disponível para o serviço autônomo, quase que 8% do serviço autônomo. Nós temos que fazer o serviço autônomo. A definição do serviço autônomo, o serviço autônomo, o serviço autônomo, o serviço autônomo, o serviço autônomo. O serviço autônomo, o serviço autônomo variabundo e, porém, existem 2 extra 7 estuv projetos autônomo, e, porém, eram apenas 24,5 milions em achieving сразу. Onde estávamos, o número de 4.44. Por isso, no meu caso, não estávamos a comunicação. Em 2020, não estávamos a comunicação de todos os dois. Em 2020, o número 30. O número 30. Estou 40%. E aí, a minha relata, 49%. E aí, no momento, fulandolo, rato, 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 rato. 2024 ou 2025, Itacara, estoque estável. Orçamento 2024 tem que construir necessidade, mesmo que a minha propõe. Sei lá, Labele. Também colhia agora, o Indoram, porcentagem, estou 47%. A minha presença, na questão 2021, com o orçamento, 5,6 milhões. E aí, se reta a crise em Morroquia, em 2023. E aí, acontece. Hoje, o povo, a sociedade civil, a medicina, preocupa-me a minha situação, estou com a minha. E aí, não me matou. Também, eu, e aí, o ciclo de gestão de medicamentos, ou ciclo de aprovisionamento, eu, a minha analisa. Eu, a minha analisa, que é a Morroquia, a tua mamãe, fulancia, a minha lara. Por exemplo, agora, o processo de aprovisionamento, a Morroquia, ela está mais, já, maio, junho, tinha um ano. Agora, está lá, Labele, albatida. Quase que o orçamento, 5,1 milhões. E quase que está executando. Executando, né? A tua, a pobre, a necessidade de ser agora, preocupação boa, né? Além de, Santana Martins, Suzere, Dallangatu, resolve o problema, crise em Morroquia, devido a onde acontece, precisa ir a mudança do Estatuto Samas IP, transforma a empresa pública. A minha expectativa é o gestor, não é, mas, 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 e a minha liderança, será o nono governo constitucional de Andean, mas, né? E, primeiro, a força Samas tem que, filofale para a empresa pública. A tua, não é, foi poder, boletil, vai, etc. Lá, hoje, está, Hanoi, não é, conceito de caturralo, negócio para o bucalucro, receitas, vai, estado, mas, bem, fobiba, não é, e a flexibilidade de gestão, compras de medicamentos, para, e, também, acessão, não é, lá, esse livro. E, já, sei, mas, comitimento, governo, vai alocação, orçamento, né? Tem que, tem que, a, comitimento, não é, mas, né? Mas, né? Vai, setor, saúde, tem que, entre, 10% ou 15%, para, beleza, vamos aloca, metade, recitando, né? 1%, ou 2%, né? Ela aloca para compras de medicamentos. Isso, é lá, é esse problema, não é, Fátio. Terceiro, uma, que, Samas, carregou a empresa pública, ou carregou acida pública, ou instituição pública, tem que ir a regime especial, para, beleza, orienta ou enxame, para que, beleza, compras de medicamentos, né? Carregou para a empresa pública, e também é um regime especialista, carrega instituição pública, mas um regime especialista, para que ele faça a compra os medicamentos mais flexíveis. Liga o problema, crise em Moroque, o oitavo governo, e o Ministério do Saúde, o esforço hoje, tenta que ele resolve o problema, que o governo pode apoiar o orçamento, e o oitavo governo, e o esforço hoje, se o resultado do dia, toma o governo do aluno em remata. Também, o Ministério do Saúde, continua a esperança, que o governo, o comitamento forte, e assegura o orçamento suficiente, o serviço autônomo, medicamentos, equipamentos, e o equipamento do Saúde, que o governo pode apoiar o orçamento, com a filha. Crise em Moroque, o que o governo do Timor-Leste enfrenta, foi um impacto negativo, que provocou o que o Sira, essencialmente, o que o governo é vulnerável. Também, o que eu digo, a sua filha em Moroque, a sua clínica, na farmácia privada, o Sira. Mais bem, o que resolve o problema, com o setor saúde enfrenta, o que o governo do Saúde, agora depende do político e da idade, da minha estratégia, e da minha ocorra. O que o governo do Sira, representa o governo do Sira, para resolver o problema, com o cidadão do Timor-Leste, e da direita, da nossa, e da sua Constituição, da sua Constituição, da sua Constituição. Equipa Cobertura, GEME.